Pessoal, tudo bom? Eu sou o Lucas, consultor imobiliário da Cirela. Estou entrando aqui no decorado de 36 metros quadrados do Cirela For You Moema. Aqui na Avenida dos Eucaliptos 815, Indianópolis, ao lado do metrô Eucaliptos. E a 100 metros do shopping Ibirapuera. Olha como ficou o decorado disso aqui. Aqui a cozinha, cooktop, forno elétrico. Aqui está a geladeira. Olha só. Então você tem a geladeira aqui. Olha como ficou. A ideia da decoradora ficou sensacional, né? Do lado de cá, você tem um closet. E aqui eu vou para o banheiro. Ventilação natural. Um espaço bem diferente. Um box bem amplo. Que você tem aqui. Produto muito especial. Produto com uma grife diferenciada com qualidade. De um produto Cirela em Moema. 100% Cirela. Não tem NRs. É tudo residencial aqui nesse projeto. Torre única. 14 andares. Cobertura é lazer. Então o hoopstop é piscina com raia de 25. Tem sauna. Tem spa. Tem um bar. Tem com working. Tem lounge. Bicicletário. Olha só. Produto totalmente especial. E diferenciado aqui. Essa aqui é a unidade decorada de 36 metros quadrados. Um estúdio decorado. De 36 metros quadrados. Você quer conhecer mais sobre esse projeto que a Cirela está lançando aqui. Previsão de entrega dele. Para julho de 2023. É um produto muito legal para quem está buscando investir. Ou mesmo morar nessa região de Moema. Uma região privilegiadíssima. Então vem conhecer esse produto. Meu nome é Lucas. Sou consultor imobiliário da Cirela. Meu telefone é 9-811-7665. E eu aguardo o seu contato.